Açores 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 Onde o nosso olhar se perde num total deslumbramento Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal As ilhas de corvo e flores que vêm ao lado vizinhas E permutam seus favores como boas irmãzinhas De beleza grandiosa é a tua parte central A terceira e graciosa, São Jorge, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual Arquipélago, Loredo, o Jardim de Portugal Com as flores tão querido como tu não há igual